E como é que é se ouvir nos teus trabalhos, cara? Ah, hoje eu acho normal. Hoje eu tô na cozinha e vejo, ih, olha lá, minha voz ali, alguma coisa. Já é normal. Mas eu costumo assistir, os grandes trabalhos eu costumo ver. Se ficou legal, se prestou, se saiu o que eu achei que tava saindo e tal. É, geral, assim, eu nunca... Bom, primeiro que a dublagem brasileira, ela já é bastante... Tem uma reputação muito boa, né? A dublagem brasileira, em geral, já tem uma reputação muito boa. Dentro da reputação muito boa da dublagem brasileira, tem uns caras de renome destacado, né? Tem você, tem o Briggs, tem vários caras, assim, que tem uma reputação. Então, assim, eu não é puxando o saco, não, mas eu nunca ouvi ou assisti algum trabalho teu, assim, que fosse, sei lá, risível. Tudo começou com o Goku. Porque, assim, eu comecei a dublar o Goku em 99. Então, tem 23 anos. Não tinha muita internet, não tinha eventos, né? Não tinha as coisas. Só que começou a ter devagarinho. Aí eu fui num evento que não foi nem pago, foi nada. Foi, tipo, 20 dubladores foram. E aí chegou lá o Baroli, que faz a voz do... Não, do Saga. O pai do Hermes, o Gilberto Baroli, que faz a voz do Saga. Ele é um cara muito brincalhão, comunicativo. Fez amizade lá com o povo lá da Liberdade, de uma associação. E aí ele falou, não, leva lá os dubladores, vamos lá fazer uma bagunça. E aí a gente foi uns 20 dubladores. E aí ele foi lá pro palco e começou a anunciar. Agora Marli Bortoleto, que faz a voz da Mônica. Agora fulano, fulano. Aí a pessoa, é... Aí uma hora, chegou a minha vez. Ninguém me conhecia. Ah, o Ender Bezerra, que faz a voz do Goku. Cara, aquele lugar veio abaixo. Aí eu falei, puta, esse personagem é importante. Falei, caramba. Você não tinha essa noção? Não, nenhuma. Nenhuma. Pra mim, era mais uma série que eu dublava, né? Já dublava há muito tempo. Aí eu falei, caramba. E aí começa uma matériazinha aqui, uma revista especializada aqui, não sei o quê. Aí aos poucos eu percebi que as pessoas reconheciam a minha voz em outras coisas. Ah, olha a voz do Goku. Olha a voz do Goku. Falei, caramba. Aí com uma entrevistazinha ou outra, tem nome agora aquela voz, né? O Ender Bezerra. Sim. Aí eu falei, putz. Antigamente você tá totalmente no anonimato. Então se eu tiver num dia mais ou menos, ou puto com aquele estúdio, ou a tradução tá ruim, não sei o quê, você fala, ah, meu, quer saber? Vou fazer arroz e feijão e vou embora. Eu me toquei que não dá mais pra fazer arroz e feijão. Nunca. E então isso foi fazendo com que eu me obrigasse a estar sempre jogando em alto nível. Que nem o cara na TV. Não tem dia que ele vai lá e vai fazer um meio desleixado. Não, o cara tem que fazer o personagem e tal. A dublagem permitia que de vez em quando você puxasse o freio de mão, porque ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é e tal. E isso foi mudando. E aí eu fui começando. Então o Goku me ajudou a ser um dublador melhor. Aí depois virei diretor e eu já era um diretor melhor. Aí hoje eu tenho a minha empresa. Ela é tida, reconhecida por alto nível. Então tudo começou por causa do Goku e da internet. Entendo, entendo. Eu ia te perguntar uma parada, mas eu acho que eu não preciso mais. Porque você já meio que respondeu. Que é se tornar famoso. É porque assim, na prática, ser famoso traz uma série de limitações. Sim. Mas pra você ajudou no teu trabalho, né? Você ficou melhor porque você se tornou famoso. Sim, mas eu também eliminei alguns estúdios. Eu dublava em todo quanto é lugar. Aí eu eliminei mais da metade. Porque uma vez eu também em casa, aquela coisa sexta-feira de noite. Na época tinha só uma menina, tava dormindo. Aí começo a procurar um filme. Aí achei, pô, esse filme é legal, quero ver como é que ficou. Eu que tinha dublado. E eu dublei em dois estúdios diferentes, no mesmo filme. E aquele era de um estúdio pior, vamos dizer assim. Cara, quando eu assisti o filme, falei, pô, vou ter que parar de trabalhar em alguns lugares. Tudo era ruim na dublagem. Tudo. Caramba. Até as placas, sabe? Saída de emergência. Tudo era ruim. Aí falei, porra, se eu quero vender, é que o meu trabalho tem qualidade. Que o meu estúdio tem qualidade. Eu tenho que me separar de determinados trabalhos. E aí, então, eu diminui o meu volume de trabalho por um tempo. Justamente pra tentar me manter em alto nível. Mas essa questão aí de ficar mais conhecido, o Emílio sempre fala. Eu não gosto de audiência, porque quanto mais gente, mais encheção de saco. Emílio. A galera começou a te encher o saco. Por exemplo, o Dragon Ball. O desenho seguiu um rumo. Os caras vêm te encher o teu saco. Falaram, porra, velho. Mas isso aí, por que aconteceu isso? Os caras enchem muito o seu saco por conta do conteúdo, não da dublagem. Não, mas aconteceu um negócio no Batman. Quando o Robert Pattinson foi escolhido para fazer o Batman, eu que dublava ele na maioria esmagadora das vezes. Então, ah, o Ender vai dublar. Se eu sou desconhecido... Beleza. Passa batido. Ele ia chegar lá, iam assistir, era aquela voz e pronto. Mas como me conheciam, aí começa. Ah, não serve pra ser o Batman. A voz do Goku no Batman. Se eu não tivesse personagem, eu não teria acontecido nada. Mas foi meio estressante, assim, durante um bom tempo. Do mesmo jeito que reclamaram dele, né? Do tipo, ah, o... Pô, o Robert Pattinson. O Edward... É o Edward, né? É o Edward do Crepúsculo, não pode ser o Batman. Então era a mesma coisa. Ah, o Goku não pode ser o Batman. Então teve esse lance no começo. Que pira, pois é. Mas que no fim foi legal pra mim. Porque como o trabalho no fim ficou legal, então teve essa reviravolta bacana, assim, do próprio público, né? É claro que vai ter um ou outro que vai... Mas assim, no fim, foi legal. No dia que lançaram o trailer, eu ganhei, tipo, 3 mil seguidores, sabe? Que legal, que porra, maneiro. Só pelo barulho. E, porra, assim, vamos lá. Você tem a sua própria empresa de dublagem. Vai ter um filme do Batman, do Robert Pattinson. Que você, geralmente... Ou você é a voz do Robert Pattinson no Brasil. Esse trabalho, ele chega... Como é que ele se distribui entre as empresas de dublagem? Porque, assim, o que eu quero dizer é... Você é a voz do Robert Pattinson. Então meio que tem que ir pra tua empresa. Não, não. É bem desvinculado. É? Vai pro fornecedor que eles costumam ter, né? Tipo, a Warner tem lá... Ah, eu trabalho com o estúdio A e o estúdio B. E aí eles te convidam. Isso. Aí o estúdio entra em contato comigo ainda. Tem um trailer aqui, eu tenho um filme pra fazer. Como é que tá, os teus horários e tal. Mas o estúdio que vê, por exemplo, sabe que você faz o Robert Pattinson. Isso. Normalmente a gente pesquisa, né? Quem dubla quem e tal. Se faz sentido ou não. Porque, às vezes, tá lá Samuel Jackson, Wendell. Eu quero falar, não, não dá. Não vou... Apesar de estar escrito aqui que ele dublou, vou chamar outro. Mas, via de regra, os diretores, os estúdios têm como consultar quem dubla quem e tal. E aí o estúdio entra em contato. Aí o ator pode ou não pode? Quer ou não quer? Existe tipo acordo de cavaleiros, assim, sei lá. Chegou pra você um personagem que você sabe claramente que é de outra pessoa. Aí você fala, não, seria melhor... Tem dublador que tem essa postura ética, sei lá, né? E tem uns que eu não quero nem saber. Teus fominha, né? Ah, não quero nem saber. E aí o lance... Porque o pessoal fica puto. Agora foi minha vez de chutar. Legal. Perdão. Faltam dois. Desculpa. Tem essa questão que a turma fala da patota, né? Wendell, por favor. Só um cara discreto, só discreto. Tem o lance da patota que a galera fala assim, não, porque tem a patotinha. Porque ao mesmo tempo que muitos dubladores a gente vê reclamar, que fica bravo, por exemplo, ah, chamou Danilo Gentili, que não é um cara que é dublador, ele é um artista conhecido, um comediante, aí a turma fica puta. Ah, por que não chamam um dublador? Mas ao mesmo tempo tem a questão da patotinha, que sempre são os mesmos. Como que você enxerga esse lance aí? Ah, vocês têm tempo. Bom, vamos botar o banheiro com essa dele. Antigamente, realmente era mais difícil entrar. Primeiro porque ninguém sabia quem eram os dubladores, onde ficavam os estúdios, né? Você tinha lá a versão brasileira BKS, mas onde é a BKS? Onde fica? Não tinha páginas amarelas, era muito difícil de realmente saber. E quando alguém conseguia chegar e tentar entrar, os dubladores mais antigos, porque era um volume de trabalho infinitamente menor, né? Você dublava para as TVs abertas e não tinha esse volume todo. E era muito sazonal. Então tem trabalho, tem trabalho, acabou. Tem trabalho, tem trabalho, acabou. Era muito perrengue, assim. Então, realmente, os caras dificultavam a entrada das pessoas. Dificultavam. Porque tinha pouco trabalho, gente o suficiente e tinha um outro porém também. Essa galera das antigas, eles eram muito bons. Então, para você conseguir entrar, você tinha que ser bom mesmo. Tinha que ter cinco, seis falando, não, porra, fulano ali promete e tal. Então era mais difícil entrar. Hoje é infinitamente mais fácil. Tem curso de dublagem, tem um volume de trabalho absurdo, absurdo. Todos os streamings, cinema, é muito trabalho. Game. Então ficou mais fácil de entrar porque o mercado precisa de mais vozes. Então você está sempre precisando.